Uma honra desse que você não conhece. Ceará, um grande rock, um grande artista. Valeu, valeu. O cara é tatuador, o cara é artista clássico. O cara é músico, pintor. O cara é músico, pintor. É um amigo que a gente tem os prazeres de conhecer na vida. Eu quero agradecer a eles aí. Você vai poder fazer amigos. Cerebral. Vamos lá. Maluco, bebê. Valeu pra você, Ceará. Valeu, ganhou a quebrada. E quando você se esforça pra ser um sujeito normal, Eu do meu lado aprendendo a ser um amido total, Eu do meu lado aprendendo a ser um amido total, Controlando a minha maluquês. Misturada com a lucidez. Vou ficar... Ficar com certeza, maluco, beleza. Ficar com certeza, maluco, maluco, beleza. Ficar com certeza, maluco, beleza. E aí? E esse caminho que a mesma escolhe, É tão fácil seguir. Ficar com a lucidez. Eu do meu lado aprendendo a ser um amido total, Eu do meu lado aprendendo a ser um amido total, Controlando a minha maluquês. Misturada com a lucidez. Ficar com certeza, maluco, maluco, beleza. Ficar com certeza, maluco, beleza. Ficar com certeza, maluco, beleza.